Oi, Freya. O quê? Eu não posso visitar uma velha amiga agora? Não tem nada de errado nisso, né? Só porque eu sou o responsável pela morte do seu filho não quer dizer que... Tá, acho melhor eu não mencionar isso. Como, Freya? Por que eu tô usando isso no pescoço? A tonta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta. É... Eu tô ferrado. Vamos lá conversar com a caçadora. Já sabe que você tá aí, cara. Freya! Devia ter ficado com o síndrome. Espera! Para! O seu pai. Onde ele está? Não tá aqui! Ele mandou você ver? Não! Ele não sabe! Não deveria ter vindo. Ele matou o meu filho. Acha que eu não vou fazer o mesmo? Nossa, a filha tá feia demais, que amor. Você é melhor que isso. apostarei a sua vida nisso? O que sabe sobre mim? Sei que ainda não me matou. Então, enquanto pensa, que tal me soltar pra eu poder dizer por que eu vim até aqui? Você veio defender o seu pai. Pode poupar a voz. O destino dele está selado. Mas você sabe quem é o culpado por tudo. Eu não posso rir até hoje. Nem é necessário. O Ragnarok vai pegar. Ah, é? Bom, e se eu te disser que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente. Ofereceu paz se não fôssemos contra ele. Disse que o Ragnarok já foi evitado. Ele mentiu. Talvez. Mas se conhece a profecia de Groa, sabe que tudo depende de um exército de gigantes. Os gigantes aguardam a guerra em Njotunheim. Não. Eu estive lá. Sem exército de gigantes. Não tem gigante nenhum. Só eu. Você? Em Njotunheim. Soubemos da verdade. Minha mãe foi a última guardiã do nosso povo em Midgard. E ainda tem mais. Os gigantes têm profecias sobre mim. Eles me conhecem como... Loki. Eu acho que... Eu tenho que... Ajudar a deter o Odin. De algum jeito. Mas como os gigantes morreram e... Você não luta contra ele. O Odin já venceu. Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo... Ainda me falta... Muito! Tá. Tá. Fala, KG Game. É nóis, moleque. Talvez se você... Falar com ele... O Tires está vivo? Tá. Nós tiramos ele de Svartalfheim. Impossível! Os nove reinos estão fechados. Não. A gente abriu o caminho. Só não sabemos pra onde ir. Mas se nós estivermos juntos... Já chega. Vai embora daqui. Vai e não volte. Antes que eu mude de terra. Não espere a mesma piedade para o seu pai. Apagou? Como, velho? Mentira, velho. Mentira, velho.